Escreve em lugar visível que a benção vai chegar Se tardar, espere descanso, ponha fé em Deus que tudo vai mudar Quem será contra mim, se o grande Deus comigo está? Nada pode me vencer, tempestades, leões gigantes eu vou derrubar Em todo o viso a sua glória, todo de tudo ele é Basta eu lhe adorar e honrar, com todo o coração, com toda a minha fé E as portas ele vai abrir, e tudo do melhor vou ter Sou filho do dono do ouro e da prata, em sua graça vou viver Escreve em lugar visível que a benção vai chegar Se tardar, espere descanso, ponha fé em Deus que tudo vai mudar Escreve em lugar visível que a benção vai chegar Se tardar, espere descanso, ponha fé em Deus que tudo vai mudar Quem será contra mim, se o grande Deus comigo está? Nada pode me vencer, tempestades, leões gigantes eu vou derrubar Em todo o viso a sua glória, todo de tudo ele é Basta eu lhe adorar e honrar, com todo o coração, com toda a minha fé E as portas ele vai abrir, e tudo do melhor vou ter Sou filho do dono do ouro e da prata, em sua graça vou viver Escreve em lugar visível que a benção vai chegar Se tardar, espere descanso, ponha fé em Deus que tudo vai mudar Escreve em lugar visível que a benção vai chegar Se tardar, espere descanso, ponha fé em Deus que tudo vai mudar Escreve em lugar visível que a benção vai chegar Se tardar, espere e descanse, ponha fé em Deus que tudo vai mudar Descreve em lugar visível que a bênção vai chegar Se tardar, espere e descanse, ponha fé em Deus que tudo vai mudar